Estou, vou fazer agora um lanche para vocês verem, aproveitar que não há ninguém Para vocês verem aí, conforme eu estou fazendo Aqui estão os pãos, né? Aqui estão os pãos São três horas, três e meia, né? Aqui é o churrasquinho, não é? Onde o churrasco está aqui, não é? Beleza? Beleza, vai para vir aqui, vai para vir, né? Aí, vamos fazer um aqui Se inscreva no nosso canal, esteja com nós que estamos com vocês, não é? Beleza? Então vamos cortar aqui Pegar um pão aqui, deixa eu ver Pegar um pãozinho aqui Certo? Fazer um lanchinho para mim, né? Então vamos lá, ó A gordura está descendo, está vendo, gente? Beleza? Vamos tirar Vamos tirar o óleo, né? O óleo da gordura Dessa maneira, sem sujar muito, não é? Vamos tirar Beleza? Beleza? Aí vamos cortar Vamos cortar E aqui, que eu pus a capinha, né? Para não esquentar muito em cima Vamos dar uma afiadinha aqui na Na menina aqui Laçando Beleza? Aqui é miolo de acém, né, gente? Miolo de acém Baixar um pouquinho o fogo aqui Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí vamos colocar um molho não é estou aqui na cantilha sampaio sampaio 62 53 molho de alho aqui com a carne que é costela com o miolo de açê o quinto linha Tá bom, né? Que é pra mim mesmo Agora vamos pegar a salada Vamos pegar a salada aqui dentro A geladeira Pegar a salada aqui Com a saladinha Não se esqueça, dê o seu like positivo Esteja com nós Que estamos com vocês Certo? Se quiser pôr mais um molhinho aqui, dá pra pôr Eu gosto muito, é molho de alho, né? Olha na tela final aqui Vocês vão descobrir aí conforme eu fiz esse molho aqui Beleza? Tá? É pra mim que tá bom de carne Vamos ver agora Se quiser pôr mais algum molho Pode pôr uma pimentinha Tem pimentinha aqui, ó Pode colocar uma pimentinha Beleza? Delícia Então, gente Estamos aqui nesse salão Não é? Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Meu filho mestre Neymar esteve aqui agora Agora há pouquinho Realmente vamos abrir uma assistência técnica de ferramentas aqui Ferramentas e eletrodomésticos Já tem até alguma coisa que estamos trazendo aí Vamos dar uma pintada aqui no salão Normal piso, né? Dar uma pintada no piso Quero dizer Aqui é costela Com Milho de acento Milho de acento É bem molinho, certo, gente? É bem molinho A costela é dura Então você tem que pôr uma maciante Vai ficar show de bola Certo? Porque você precisa da gordura Pra poder mesclar Certo? Então a costela tem bastante gordura É o que ficou legal Fora alguns pedaços de gordura Que eu coloquei além ainda Da própria gordura da costela Certo? Coloquei um guaraná Toma um guaraná aqui Beleza? Vamos pôr aqui Deixa eu ver Aê E agora Aqui Deixa eu ver Obrigado Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Não é? Ah, que brisa Esse cara Muito bom Bom mesmo Mais uma pimentinha Vai de molinho Dá uma olhada na tela final Que eu vou colocar pra vocês aí Uns 3, 4 vídeos aí Sobre o assunto Muito bom Quero dizer a você aí Nós vamos montar Então aqui do seu pai Pra lá é Taipas Pra lá é a parada de Taipas Pra lá é o terminal Cachoeirinha Certo? Estamos bem no comecinho Aqui da Da avenida Né? Da catipa de Sampaio Aqui é bem o começo Certo? Tem um pedacinho? Vem com nós Quero dizer Então nós vamos montar Assistência técnica De ferramenta aqui De eletrodoméstico Né? Churrasco grego É apenas até A gente começar A mexer aqui no salão Beleza? Pra não ficar O salão parado Eu gosto de Bastante salada, né? Metade salada E metade carne Mais um molhinho de alho Mais uma pimentinha, né? Quem bebe Tamo aí uma cachaçinha Temos aqui também Obrigado A você que sempre Está acompanhando O Marcos Mestre aí Então Aproveita essa oportunidade A ele Porque eu estou passando Já é o segundo Que eu fumo, hein? Aperta o gostei aí Os peixes que morrem Não é apertar assim não Apertar assim, né? Positivo O leque positivo Ajuda nós aí Beleza? Eu estarei talvez É funcionando hoje De amanhã Né? Aí depois eu vou parar Vamos dar uma pintada Aí no salão, não é? Vou dar uma pintada No salão Vou montar a assistência técnica A assistência técnica Ferramentas E aí nós vamos estar também Consertando elétrico doméstico Certo, gente? Muito bom Estamos aqui na Cantilho Sampaio Sessenta e dois Cinquenta e três Né? Dois mil seiscentos Dois mil duzentos Duzentos e cinquenta e três Tá? Que estou Aqui tem uma fábrica Aqui na frente Ali vai sair um monte de prédio Né? Onde está aquelas árvores ali Vai ser um monte de prédio ali Já está saindo, né? Já temos aí vários apartamentos aí Tá certo? E ficamos assim Muito obrigado Esteja com nós Estamos com vocês Esse alumínio aqui eu ponho Para não queimar a cabeça, né? Certo? Se não o fogo bate tudo aqui O ar e queima a cabeça Depois que eu cortar aqui Aí eu vou arrancar esse Esse alumínio, não é? Mostrar para vocês aqui, ó Deixa eu abrir aqui Ó Certo? Então não vai queimar esse lado aqui Tá bom? Ficamos assim Tirar tudo aqui Tá pronto Beleza